Aqui é assim, nós vimos para aqui há tanto tempo, antes de ir para aqui, o que a gente fazia? Lava pratos. Depois, uns passaram a saladeiras, outros passaram a casa a fazer pastas, passaram por os dinheiros. Quem não sobreviveu essa merda, trabalha para Londres, para as xodeiras de base. E Portugal? E Portugal? E Portugal? E Portugal? Antigamente, a minha força de trabalho, a minha terra, era num pinhal a cortar madeira. Quem não servia para andar a cortar madeira foi para Janeiro. Porta essa merda, o que os todos estão a dizer aqui? E Portugal? 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 Não está a dizer mentira nenhuma. Quem não sabe conduzir, ou vai para a minicab, ou vai para os nossos. Vai fazer o quê? Porque eu fiz mais nada na vida. Quem não queria para a minha terra, não sabe conduzir, não queres que eu salve, não é nada disso. Então aqui oferecem-lhe a carta de autocarro, se andares ali dois anos a aprender, eles durante aqueles dois anos trabalham para a companhia que lhe pagam uns honorários. E ao fim de dois anos pode ir conduzir onde a quiser, a qualquer parte do mundo, é credenciado para conduzir um autocarro cheio de pessoas, pode ir até matar no meio do caminho, não interessa. Mas é credenciado por ter uma carta passada por uma companhia na Inglaterra. E os minicabos é igual, andam aí, levam sete ou oito pessoas dentro, um decadente, as cabelhas que usam. Minicabos tem o selo, tem o selo verde, já está legal. É, tem o selo, já está legal, não é a criança sabe conduzir ou não. A carta até pode ser daqueles pacotes de ovo, daquelas que puxava, mas não interessa, ninguém vai investigar. Desde que tenha aquele selo, não interessa. O que importa tem o selo, não tem o selo, já tem o selo. Paga pouquinho por 600 reais, não paga nada, não paga nada. Paga mais nem havia aquilo. É, 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 é muito mais forte. É, é muito mais forte. Aqui em Estocolmo, é um dos fábricos, é um dos fábricos. Não, ainda tenho que ser, não, não. Portugueses e preto-se-mão. Da Somália, ainda... Sim, barba, da Somália e da Itraia. Isto só... Isto só... Isto só... Inglês de um tema a um. É só... Eritreia... 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 Mesmo agora... Pouco paga... 40 libras a semana... Esquece... 60... 40 libras a semana de uns ofícios de manhã... São quatro vezes quatro... São 160 libras... Com 160 libras a noite... É dinheiro... Se tu multiplicares isso... Até ao fim do ano... Até ao fim do ano... Só para umas férias... Esquece... Comprar a casa... Só para umas férias... Posso fazer umas férias de manhã... As pessoas perderam a noção do trabalho aqui... Lá em cima... Eu falei... As pessoas falaram... As pessoas falaram... Não fazem nada mais fácil... Gais trabalhavam lá... Ora bem... Aqueles trabalhavam lá... Um gás de uma fábrica... A meter... Mas também não gostava... Não era trabalho... Aquela coisa... Máximo do mundo... Um gás de arma linha... A meter labels... A meter rótulos... E ramos de flores... Ou em pacotes de batata frita... Os sacos de batata... Os outros flores... É um trepente rolante... Está ali... Tal... 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 E uma vez... Tínhamos um brasileiro... Uma fábrica de congelados... A dormia... O gás dormia... E as coisas passavam... O gás tinha com ele... E eu disse... Não... A gente chamava o bezerrinho... O gás... Cada semana que fazia... Ganhava 400 libras... Comprava... Não sei quantos... Quantos erros... A gente chamava o bezerrinho... E já comprei... O único brasileiro... Que não sabia falar de bola... Não podia saber de bola... Nunca na vida... Um brasileiro... Que não sabia de bola... E a bola... Para eles... Só que aí... Éramos a rinho... Comprou mais... E botamos a rinho... E mais... E mais... E mais... E esse... E esse... Agora lá... E o tio lá... Deixei-te dizer... A escola quer trabalhar... Ao fim... Quero trabalhar... A escola... Ao fim de três meses... Quatro meses de trabalho... Ao fim de seis meses... Já não trabalho... Já está no posto... Eu não vou trabalhar... E se for trabalhar... Ganho... Os outros libros... Se estiver em casa... Ganho 120... E se for trabalhar... Mas daqui a meio ano... Daqui a um ano... Passas a chefe de linha... Passas a chefe de time... E daqui a três anos... É chefe desta merda... O quais está problemas... Ganhas 150 libros... A semana... É que agora... Se for trabalhar... Ganho 150... Estou em casa... O governo paga... E o ganho 110... Que estar em casa... E daqui a meio... E daqui a meio... Passas a chefe de linha... Passas a chefe de linha... Passas a chefe de linha... Passas a chefe de linha...